Como em quase todas as cidades Há uma avenida onde passa o calor Em minha terra também existia Uma avenida sobre o meu passado E foram tantas tardes de solvaro Tantas e tantas nuvens de coelha Que essa avenida hoje traz meu nome Depois de ser estrada boiadeira Velha avenida onde deixei Rastos de luz que curou saudade E hoje existe em cada esquina Meu nome é fio para a eternidade Foi a boiada longa do meu tempo A passos lentos em silêncio andando Meu coração perto e adeus Sabe que chega mas não sabe quando Talvez quando as paineiras tenham Aperto as suas flores perfumadas Que não há um dia A paineira velha Fez sua sombra saída Pra descansar boiada Velha avenida onde deixei Rastos de luz que curou saudade E hoje existe em cada esquina Meu nome é fio para a eternidade Se a voz se estrela e tem mal Que te desventra Eu vou te encontrar E hoje encontrei E faz trazer os dentes Meu nome é fio para a eternidade Porque essa homenagem recebi contente Por quarenta anos de trabalho Infelizmente estão reconhecidos Se os meus versos para o céu voarem E em minha terra E em minha terra ao vivo E em minha terra ao vivo Velha avenida onde deixei Rastos de luz que curou saudade E hoje existe em cada esquina Meu nome é fio para a eternidade Velha avenida onde deixei Rastos de luz que curou saudade E hoje existe em cada esquina E hoje existe em cada esquina Eu não esqueci a eternidade Eu não esqueci a eternidade Música